Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube. Estamos aqui ó, eu e o Thiagão. Agora vamos tocar aqui no programa do Flamingão. E olha lá atrás o que está passando na hora da passada de som. No final da Copa. Mas está 2x0 para a Argentina. Força Mestre, tamo junto, é nóis! Seguinte, trabalhei aqui 8 anos, né? É, 8 anos. Então, chega aqui, pô, é mó barato. Tem muita gente que eu conheci nesse tempo que eu trabalhei junto, que são gente boa demais, excelentes profissionais. E um deles é o Serginho. Vou mostrar o Serginho para vocês. Aí ó, trabalhamos juntos muitos anos daqui ó. Serginho, mestre. Tamo junto, hein? Tamo junto sempre, irmão! Valeu! Eu não vejo os parceiros. Eu não vejo minhas parceiras de sempre. Pô, legal, hein? Um abraço aí, André Emerson. Galera, mil por cento. Também, Yamaha, Remo, ProStick, Xtreme, Defy. Vamo nessa! Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa! Música Oi gente! Minha amiga virginiana. E aí, virginiana, tudo bem? Obrigado, hein? Muito obrigada a você. Oi gente, tudo bem? Bora botar esse povo pra chacoalhar? Vambora, vambora. Senhoras e senhores, Isa ao vivo Domingão Muito obrigada gente É um prazer estar aqui cantando pra vocês O nome dessa música é Meu Talismã Quem souber canta bem bonito comigo Vamos lá Ei Você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois Agora é só você Só viajar Quem pega o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Senhora, vou ter Mas não vou ninguém superar E seu contado ao mar naquela O que é nosso é luz E se rodar a luz A gente vai jantar a luz Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte Você é o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Todas as manhãs Sonho com você Sonho com você Sonho com você Yeah Eu sou bom em mentir E hoje tem uma história linda Também que você vai curtir Sobre ancestralidade Hoje foi a África Ocidental Foi ao Benin Quero que você acompanhe Essa história no domingo Comigo Estou sabendo que tem uma história linda Que tem a ver com uma música minha também O bonde está pesadão O bonde está pesadão Música nova? Música nova O nome dessa música é Mó Paz Faz parte de um projeto Que se chama Três E é um presente pra mim Eu adoro essa música E queria muito cantá-la aqui Por favor Pisa ao vivo Cantando música nova Mó Paz No Domingão Obrigada Quem souber cantar essa comigo Cadê esse povo bonito Que anda comigo? Cadê? Bom que cê chegou Pra ficar pra sempre Com você é Mó Paz Com você é Mó Paz Com quem cê chegou Hoje é diferente Com você é Mó Paz É tudo que me atrai Tô fechada contigo E muita fé pra isso Teu abraço é abrigo Mentira o juiz Tudo que eu preciso Tô fechada contigo E muita fé pra isso Teu abraço é abrigo Mentira o juiz Tudo que eu preciso Domingo pede o Uber Vem aqui me ver A gente fala mal Do que tem na TV Prepara um pão de queijo Que eu tô levando um beijo E a gente vai treinar Como quase um bebê É quase meia-noite Pede pra ficar Queria ir pra onde Aqui é seu lugar Pois toda minha cama Pode acostumar Que o seu sonho começa Quando acorda O que cê chegou Pra ficar pra sempre Com você é Mó Paz Com você é Mó Paz O que cê chegou Hoje é diferente Com você é Mó Paz É tudo que Mó Paz Tô fechada contigo E muita fé pra isso Teu abraço é abrigo Mentira o juiz Tudo que eu preciso Tô fechada contigo E muita fé pra isso Teu abraço é abrigo Mentira o juiz Tudo que eu preciso No Paz Luiz Mó Paz Luiz Luiz